Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal do Gerra Oliveira. Eu gostaria de desejar um feliz ano novo a todos. Muita saúde, paz e alegria. Bom pessoal, vamos para a primeira partida do ano. Vou estar jogando mata-mata em equipe no Warface. É a minha primeira partida, vocês vão ver que ao longo do jogo vai ter uma hora que eu me perco para trocar a arma, mas faz parte do jogo como é a primeira partida. Pessoal, vou deixar vocês aí com a gameplay e volto daqui a pouco. Vamos lá. Pessoal, vamos lá. Pessoal, vamos lá. Pessoal, vamos lá. Pessoal, vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?